Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece? Bom, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco por aqui. Sou a primeira vez, perdão, não tenho inscrição, por favor, conheça o canal. Conhecendo e gostando, se inscreva, nos ajuda a crescer. Olha que maravilha de notícia! Nossa, que maravilha! Região Metropolitana de São Paulo já vacinou 40.358 pessoas. É, é, foi uma ação compartilhada pelo Jornal Tribuna, no particular do WhatsApp, meio-dia e 38, do dia 11 de fevereiro de 2021. Ei, Brasil, onde é que a gente vai parar? A notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece. Tem menos de 3 minutos e 38 segundos. Chique na bota, uou!